Cê é o barão, cê é o barão Dani Luba ao lado, é o baia, mané E batidão estroda, estroda E você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra, espera, veja o lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Dá o panta, panta, dale Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Então sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Amiguinha, amiguinha, amiguinha É sucesso, é mano DJ Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha E quando uma tá sentando a outra, espera, veja o lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Dá o pata, pata, vale Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tudo, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tudo, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tudo, depois quem senta é tua amiguinha É sucesso, é mano DJ